Fala galera, bem vindos a mais uma série aqui do Nego Véio Gamer, dessa vez eu vou jogar Minecraft Tô criando aqui um mundo agora, ali com a Cid Nego Véio Gamer, e tá construindo o terreno agora Obrigado aí quem curte o canal, deixa um like aí, se inscreva, tem poucos inscritos, mas de repente um dia pode ter mais Tô caindo aqui num mundo qualquer aqui, vamos ver o que vai acontecer Já tô ouvindo umas galinhas aqui, vamos ver onde eu caí aqui, ó um lugar plano com uma floresta, tá que tá legal aqui Eu gosto desses campinhos aqui, ó, o que tem lá embaixo lá? Ah, umas canas, um laguinho, vamos ver um lugar melhor aqui pra eu me estabelecer Essa floresta aqui é bom ter por perto, ó, bastante madeira e cogumelos Acho que eu vou me estabelecer ali naquele valezinho ali, ó Achei legal aquele lugar ali, porque tem bastante água, dá pra fazer uma plantação e dá pra construir uma casa legal naquela encosta ali de pedra Posso criar umas ovelhinhas aqui no campo, bem nessa, só fazer minha casa bem ali, ó, naquele canto ali Bom, a primeira coisa que eu preciso então agora é fazer Não, vou construir minha casa em todo esse lago aqui, na verdade Então o que eu preciso fazer agora é As minhas primeiras ferramentas Vou pegar madeira aqui com as mãos mesmo É só o que eu tenho por enquanto, né Ah, esse lugar aqui tá legal, tem bastante comida Legal agora dessa versão aqui que aparece ali, aquele livrinho de receitas Cada vez que eu vou pegando aqui uns itens, né, vai aparecendo umas dicas ali do lado direito do que eu posso fazer e o que eu não posso Bom, já peguei madeira o suficiente aqui O que eu preciso fazer agora é Transformar elas em tábua E fazer minhas primeiras ferramentas Aqui vai ser minha casa, então eu vou fazer aqui, aqui mesmo a minha mesa de trabalho Vai ser aqui minha casa, do lado de cá do lago Fazer minha mesa de trabalho, vou largar ela aqui em algum lugar Por aqui mesmo Fazer uns bastões aqui Minha primeira picareta de madeira e vamos catar uma madeira, quer dizer, umas pedras por aí, né pessoal? Ali já tô vendo ali uma parede ali, ó Vamos começar aqui abrindo um buraco nesse lugar aqui Bom que já tem umas canas aqui pra plantar Olha aqui, tá um lugar bem bom pra fazer uma casa mesmo, né Fazer aqui, ó Tá me convidando esse buraco aqui Pra ser a porta da minha casa Ó, já apareceu umas dicas aqui das ferramentas que eu posso fazer com a pedra, então Só que eu teria que voltar lá na minha mesa de trabalho Então vou ter que fazer uma outra por aqui mesmo Pra não ter que perder esse tempo ali Vou botar ela aqui mesmo Aqui dentro Bom pessoal, o legal aqui desse livro aqui das receitas é que eu só clico aqui, ó E já tem a minha ferramenta Não precisa ficar clicando e largando as pecinhas ali em cima Agora então vamos catar uma pedra decente mesmo aqui Pra fazer uma fornalha Então já tem pedra suficiente pra fazer minha fornalha aqui Então é só clicar aqui Abrir o livro de receitas aqui E escolher aqui a fornalha Deixa eu ver onde é que ela tá Tá aqui, ó Feito Agora não precisa clicar nove vezes ali pra poder fazer uma fornalha Só coloca aqui e já era Tem madeira ainda? Tem Bom, o que eu preciso fazer então agora é uma espada aqui pra fazer uma comida, né Senão eu vou morrer de fome Já vou fazer um machado também pra pegar uma lenha melhor E por enquanto era isso Vamos lá buscar lenha e comida Até porque eu tenho que fazer a porta da minha casa também Aqui já tem uma bicharada aqui, ó Mas eu vou deixar eles por aqui E vou procurar uns bichos mais longe Que é pra poder atrair esses aqui pra minha casa depois Ver se tem uns bichinhos mais pra longe ali Bom, não vai dar, vou ter que matar esses aí mesmo Não posso me afastar muito senão eu me perco também Volta aqui, porco Volta aqui, porco Não paro de correr, bicho Volta aqui, filho da mãe Ah, batei Opa, não posso me perder Vou pegar esses aqui também Ah, quando eu bato no ar A minha espada fica mais forte Então Vou fazer isso Escondeu ali o desgraçado Volta aqui, filho da mãe Toma Toma, vagabundo Vamos matar mais um Vem, vem Mais uma, mais uma, mais uma Para de correr, para de correr Calminha, calminha Volta aqui Toma Mais um, mais um, mais um Só duas com a espada cheia já tá bom Olha, tinha dois porcos um dentro do outro Que isso Tavam cruzando Opa, feito Agora eu preciso de uma lenha Senão eu vou Não vou ter madeira Para assar essa carne Bom, agora eu vou voltar Para minha casa Olha lá Que eu vou fazer Aquele lugar lá E Botar fogo Nessa carne Para poder Sobreviver Ah, uma coisa que eu lembrei Que eu também tenho que fazer É Uma cama, né Senão eu não vou conseguir Voltar para casa Para isso Eu preciso de três Lãos Ainda bem que tem Essas ovelhinhas Por perto aqui Infelizmente Vou ter que matá-las Voltar lá Para o meu buraco Que eu tô fazendo Tirar essas terras daqui Então a minha tá falhando Então aqui é a minha Casa provisória Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui É uma porta Tomar o de porta Tem que ter uma porta Senão daqui a pouco Começa a entrar bicho Aqui dentro dessa casa Agora eu vou botar essa carne Para assar Vai com lenha mesmo Por enquanto Não tem outra coisa Vamos dar uma cavada aqui Vou ampliar a minha casa Um pouquinho aqui O vídeo eu vou acelerar Um pouquinho Para não ficar tedioso Com o começo Não vou morrer de fome Não posso morrer de fome Vamos dar uma costela De ovelha Já que apagou o fogo Já vou também Botar aqui mais Mais uma linha Para queimar isso Essa carne de porco Aqui que sobrou Continuar abrindo Aqui o meu buraco Bom também Eu vou precisar aqui Umas tochas Então eu vou ter que fazer Um carvão Vou fazer aqui Queimando Madeira bruta Aí quando queima Uma madeira bruta Vai virar aqui Um carvão vegetal Com esse carvão vegetal Aqui eu já posso Fazer aqui Uma tocha Vou pegar aqui As tochas Barbada né Vamos pegar mais um carvãozinho Aqui Mais uma tocha Eu tenho oito tochas Vamos iluminar um pouco Aqui essa casa Para não ter perigo De nascer bicho Aqui dentro Não queremos Monstrengos Aqui dentro Então já está bonito O que eu preciso fazer Agora é a minha cama Aqui tem cama preta Branca Agora vamos ver aqui Cadê Tenho que fazer Primeiro uma madeira Umas tábuas Agora sim Eu posso fazer uma cama Posso? Deixa eu ver Não, tem duas lãs aqui Uma preta e uma branca E duas brancas Ih, então preciso mais lã Vou ter que ir lá na rua Catar mais uma lã branca Tá noite já Ai meu Deus do céu É agora Vamos voltar Achar a cama Para depois Vamos ver aqui o que eu posso fazer mais Se tenho mais alguma coisa útil Escada Vamos ver aqui Quadro Não, quadro não dá ainda Plaquinha Tabuleto dá Barco dá Cerca Escada Fornalha Baú Ah, baúzinho Baúzinho É bom Vou fazer um baúzinho Guardar minhas quinquilharias Botar aqui nesse cantinho Depois eu abro aqui mais um Vou abrir mais um pouco aqui E botar mais um aqui desse lado Ai meus dedos Tenho que fazer mais uma picareta de pedra mesmo Cadê a picareta Cadê a picareta Cadê Ih, não tem madeira suficiente Ah não, tem que clicar aqui na mesa de trabalho Agora sim Já apareceu aqui Feito Acho que vou ter que fazer uma pá também Ó, barulho de zumbi Barulho de zumbi Cadê ele? Vamos me iluminar Vamos iluminar Tá aí, tá aí Opa, muito perto Vou botar mais uma pra cá Aqui assim Agora sim O barulho de zumbi Tenho madeira ainda Tem Vou pegar mais esse carvãozinho aqui Vamos fazer mais Fazer mais o que mesmo? O que que eu quero fazer? Tochas, né Eu ia fazer mais tochas Deu 20 tochas Tá bom O que que eu quero fazer mais? Ah, um baú Lembrei Então pra isso eu preciso fazer mais madeira E com a madeira eu posso selecionar aqui mais baú Cadê? Cadê o baú? Tá aqui Dois baúzinhos já tá bom Preciso soltar ele ali naquele canto pra ele ficar duplo Agora sim Agora posso guardar minhas porcarias aqui dentro Porcarias que eu não vou usar por enquanto Só tem... Ah não, tem carne de porco Eu tenho bastante Carne de ovelha Tochas Carvão Picareta de madeira Não preciso mais O que eu vou precisar aqui é uma pá Então eu vou pegar essa madeira aqui E fazer mais uns bastões Cadê os bastões? Cadê os bastões? Estou aqui E vamos fazer mais uma pá Faltou a pedra Faltou a pedra aqui E agora sim Fazer mais uma pá Ainda não me acostumei ali a mexer no livrinho Livrinho de receitas Mas vou me acostumar Então eu vou guardar isso aqui E vamos agora catar aquela ovelha lá Pra eu fazer a minha cama Senão eu não tenho como dormir Daqui a pouco eu vou morrer Vamos ver se tem bicho por aqui Tá noite ainda? Ai meu Deus Vamos lá do mesmo jeito Aranha Zumbi Opa, melhor não ir Não tô vendo ovelha nenhuma Melhor me esconder mesmo Bom, vou trabalhar dentro de casa mesmo Então vou fazer um furo aqui Pra eu poder ver lá na rua Como é que tá Se tá dia Se tá noite Sem nenhum bicho conseguir me matar Vou fazer um furo aqui mesmo Ampliar um pouquinho aqui o hall de entrada Vou botar a porta um pouquinho mais pra frente E agora tem uma janela Vou tirar essas duas aqui pra eu poder enxergar melhor Agora eu posso saber se é dia ou noite olhando aqui pela janela Vou dar mais uma ampliada aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer Vamos ampliar pra cá agora um pouco De repente eu faço uma segunda porta mais pra frente aí Porque eu vou precisar entrar por ali também É bom ter duas portas pra caso eu queira prender algum bicho aqui dentro Vou fazer um buraco aqui então Um tunelzinho aqui de entrada Opa, tá ficando escuro Ai, o bicho aí já me viu lá Vou ter que tapar aqui pessoal Rapidinho Mas só pra ver aqui onde é que eu saí aqui né Saí bem pertinho de uma árvore aqui Do lado do lago Pelo lado direito Então tá bom Tá bom por enquanto Já sei que eu posso entrar e sair por ali Tá bom por enquanto Pra ver aqui Então tá bom Tchau 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 Vamos lá. Bom pessoal, estou esperando que amanhecer, está amanhecendo agora, então daqui a pouquinho eu já vou poder sair para a rua e buscar a minha ovelha, a minha lã para fazer a minha cama, senão eu não posso sair de casa. Se eu morro eu não consigo voltar para cá, nem me lembro mais onde eu nasci a primeira vez. Vou aproveitar e vou colocar uma porta aqui também, para eu poder sair mais facilmente. Barulho de zumbi, então vamos tentar matar esse zumbi agora que já amanheceu. Está por aí zumbi, está por aí, já morreu, já carbonizou. Bom, amanheceu, então agora vamos caçar a nossa ovelhinha, para fazer a minha cama, aí precisa ser uma ovelha branca. Agora só porque eu preciso de uma ovelha branca, eu vou demorar um tempão para achar, já estou percebendo isso. Ah, meu Deus, onde eu caí? Meu Deus do céu. Aí, 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 vou subir com pedra mesmo. Ah, tem um buracão aí, rapaz, olha só. Meu Deus, bom, já sei, então tem que tomar cuidado aqui nesse lugar. Vou fechar uma pedra aqui para ele me lembrar dele. Vamos lá procurar o tal da ovelha branca. Uma carninha de zumbi. Lá tem uns porcos. Opa, já vi que tem uns buracos sinistros aqui. Olha só. Recém conhecendo o terreno aqui, não posso me perder da minha casa ali. Estou tendo como referência a parte de trás. Lá em cima tem umas ovelhas. Vou até ignorar esses porcos aqui, que eu não já tenho carne de porco suficiente. Ovelhinha, vem, vem, ovelhinha. Vem com o tio nego velho, gamer. Vem, vem. Feito. Agora eu tenho uma cama. Nem quero ver essas outras ovelhas. Comer aqui essa carne de porco. Bom, aproveitar que é dia e vamos capinar mais uma carne aqui. Dar mais uma caçada nos porquinhos. Os porquinhos ficam frenéticos quando eu bato neles. Volto aqui e desgança. Vou voltar para a minha casa agora. Vou voltar para a minha casa agora. E aí, meu Deus, que eu dei minha casa. Eu vou voltar para a minha casa. Acho que é para trás. Acho que é para trás. Está ali a primeira porta. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui a outra lã que eu tenho aqui. E vamos fazer uma cama. Cama, 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 madeira. Cadê a madeira? Está aqui. Até que enfim, agora eu tenho uma cama. Uma cama branca. Até que enfim, eu tenho uma cama branca agora. Então agora, o que eu falto a fazer? Vamos fazer um quarto ali para eu dormir bem tranquilamente. Opa, abri buraco demais aqui. Vamos tapar isso aqui. Vou largar a minha cama aqui mesmo. Bom, não é noite ainda. Vamos esperar a noite para poder dar aquela primeira dormida que vai marcar o meu spawn. Enquanto isso, vamos aqui largar uma lenha na carne. Já vi que eu vou precisar mais lenha daqui a pouco. Então já vamos catar aqui mais uma lenha hoje. Enquanto tem sol ainda. Só porque daqui a pouco eu anoitece. Daí eu vou querer descer lá para o subsolo. Catar uns minérios. E não vou ter madeira. Então eu preciso ter bastante madeira. Vamos catar madeira agora. Vou acelerar o vídeo para não ficar tedioso para vocês aí que estão assistindo. Tchau, tchau. Bom, já matei o primeiro machado aqui. Agora vamos voltar para minha casa então que eu já tenho madeira suficiente. Acabei com o primeiro machado que eu fiz. Minha casa é ali mais ou menos. Já estou decorando mais ou menos ali a paisagem. Preciso comer uma coisa aqui, senão eu vou morrer de fome. Ainda bem que eu levo sempre a minha carga de porco e o meu bacon junto comigo. Depois vou fazer umas pontezinhas aqui para entrar melhor na minha casa. Deixa eu deixar essa porta aberta. Vou fechar as pontezinhas aqui. Consegui quase um pack de madeira. 62 e da outra madeira eu consegui 19. Vou largar aqui mais uma carne então para assar. Vamos ver se apareceu alguma coisa nova aqui para fazer. Tem bastante madeira, né? Ah não, tem que pegar a madeira aqui para poder fechar. Olha aquele bloco ali, ó. Granito polido. Vamos fazer uns granito polido então. Vamos fazer mais um forno também, que eu tô precisando. Vou precisar aqui daqui a pouco. Vou botar aqui em cima desse. Já largo nesse forno aí essas outras carnes aqui. Vamos fazer umas tábuas e vamos também fazer um carvão. Queimar aqui madeira bruta e transformar ela em carvão. Então numa fornalha eu tenho comida ali, já acabou. Vamos ver se tem mais comida para assar. Não tem. Aqui também não tem. Vamos queimar madeira e fazer bastante carvão para ter bastante tocha. Com a metade dessas madeiras aqui eu vou fazer uns bastões aqui, porque eu vou precisar também fazer bastante ferramenta. Vou fazer também mais uns baús para guardar aqui as minhas parafernálias. Mais um baú grande. Vou colocar do lado desse. Primeiro eu vou demolir aqui essa parte. Para poder colocar ele aqui. Vou iluminar também aqui a birosca, senão daqui a pouco vai nascer bicho aqui dentro. Não queremos isso. Aqueles blocos polidos ali gostei, ó. Posso enfeitar aqui a minha cama com esse bloco polido. Ih, o que é isso? Começou a chover na rua? Noite e chuva. Bom pessoal, essa aqui foi a primeira noite, a noite da sobrevivência e era isso. Daqui a pouco eu faço mais um novo vídeo aqui, porque vai começar a fase da mineração. No próximo vídeo eu vou precisar bastante ferro, então vou ter que descer lá para baixo para o subsolo para catar esse ferro. Eu estou fazendo aqui um buraco aqui, ó. É onde eu vou fazer a minha mina. Então, daqui para baixo vai ser a mina, onde eu vou descer e vou procurar os minérios que eu estou querendo. Era isso pessoal, valeu aqui. Obrigado por assistirem aqui pelo YouTube aqui. Então, feito. Deixa o like aí, se inscreve no canal e assiste o próximo vídeo. Agora eu vou dar minha dormidinha. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.